Se entregou por mim Morreu em meu lugar Me deu grande valor Sua vida revelou Sem pecado algum Se fez um pecado Me justificou Em seu ato de amor Me alcançou Jesus Me alcançou Jesus Se entregou por mim Morreu em meu lugar Me deu grande valor Sua vida revelou Sem pecado algum Se fez um pecado Um pecador Aquele que é santo Me justificou Em seu ato de amor Me alcançou Jesus Me alcançou Jesus Jesus Em ti vou confiar Jamais me deixará Me conquistou com teu amor Em ti vou confiar Jamais me deixará Me conquistou tanto Meu amor Em ti vou confiar Jamais me deixará Me conquistou tanto Meu amor Em ti vou confiar Jamais me deixará Me conquistou tanto Meu amor Em ti vou confiar 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 E me conquistou tanto A palavra do Senhor declara que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez conhecer Para que por meio dele fôssemos feitos justiça de Deus E em Romanos 8, 39 A palavra do Senhor declara que nem altura e nem profundidade E nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus E por isso nós cantamos ao Pai Maior É o teu Amor Home Maior É o teu Amor Home Bem maior Bem maior Bem maior É o teu amor Em ti vou confiar, jamais me deixará, me conquistou cantor. Amor Em amor Em ti vou confiar, jamais me deixará, me conquistou cantor. Amor Amor Em ti Amor Em ti entor Amor Amor Em ti vou confiar, jamais me Destroyer, excepción cantor. Amém.